Nessa quinta-feira, dia 17 de outubro de 2023, a Polícia Civil do DF, no 17º ADP, deu cumprimento ao mandato de prisão preventiva, despedido em desfavor de um morador de Ceilândia, que praticou uma tentativa de latrocínio aqui no setor Iminoche, Itaguatinga, no mês passado. Esse autor abordou aqui a vítima tentando subtrair seu veículo quando ela chegava à sua residência, e após uma reação da vítima ali, houve uma luta corporal, e esse indivíduo efetou disparos de arma de fogo contra a vítima, que acertaram o veículo e causaram esfumaçamento na região da face da vítima, que não foi atingida por pouco. Após esse fato, esse autor furtiu aí das imediações, trocando de roupa, deixando as roupas ali em via pública. Então, a gente divulgou essas imagens aí, solicitando a colaboração da população para identificar esse autor. Após essa divulgação, nós recebemos inúmeras denúncias aqui anônimas, citando a qualificação desse indivíduo, que foi qualificado e reconhecido pela vítima. Diante disso, a gente representou pela prisão preventiva dele, que foi deferida pelo juiz e cumprida nessa data. Após esse fato, esse autor também se envolveu em outro roubo de veículo, na região do Guará, e a gente acredita que ele esteja envolvido em um esquema maior de roubo de veículos. Então, a gente conseguiu contar com a colaboração da população, e por isso a gente agradece por todas as denúncias feitas no V197, que puderam dar uma resposta rápida e tirar esse indivíduo de circulação. Legenda por Sônia Ruberti